Fala pessoal, eu sou o Vitor Matsubari, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Primeira Marcha. Aqui a gente ajuda você a escolher o seu próximo carro e quem sabe ele não vai ser o Chevrolet Onix. Ele já foi líder de mercado por cinco anos consecutivos, hoje já não é mais o carro mais vendido, mas nem por isso ele deixou de ser procurado pelo consumidor aqui no Brasil. Continua sendo um bom negócio ou não? Isso a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Vamos lá? A atual geração do Onix foi lançada no mercado brasileiro em 2019, praticamente ao mesmo tempo que o Hyundai HB20. A diferença é que enquanto o HB20 já passou por sua primeira reestilização da geração atual, o Onix ainda preserva o mesmo visual desde 2019. Ainda não está tão cansado assim, mas também já poderia ser uma boa hora para realizar algumas alterações no design. Vamos começar aqui falando da frente, que tem essa identidade visual que ainda é utilizada em alguns modelos da GM com a grade dividida em duas partes, sendo que nessa configuração aqui à Premier nós temos vários detalhes cromados aqui na própria grade frontal, na parte inferior dos para-choques e também aqui próximo às molduras plásticas que estão em volta dos faróis de neblina. Essa configuração aqui é a Premier completona, então ela tem, por exemplo, sensores de estacionamento dianteiros e também ali atrás para ajudar nas manobras, além, é claro, do sistema que também ajuda você a realizar balizas de forma semi-autônoma. Roda de liga leve tem acabamento diamantado, são de 16 polegadas, eu acho muito bonitas. Repetidores de seta nas laterais, como todas as versões do Onyx oferecem e todos os detalhes pintados na cor do carro e alguns deles com acabamento cromado. Agora indo em direção à traseira, mais acabamento cromado aqui perto das colunas C e o visual também sem alterações desde a estreia dessa atual geração do Onyx. Ainda acho um carro bonito, mas talvez já seja a hora de dar uma renovada no estilo externo do modelo da Chevrolet, que tem um acabamento bem interessante aqui dentro. Eu vou fechar a porta para parar de fazer esse barulhinho chato e vou ligar o motor para vocês verem. Na cabine, o Onyx Premier se destaca por esse revestimento em dois tons, aqui no caso a combinação de caramelo com preto, inclusive aqui nos painéis das portas. Aqui na parte de cima é plástico, mas aqui na parte central ele tem um revestimento um pouquinho mais agradável ao toque dos dedos. Diferente aqui do painel, que é plástico, apesar de ter umas texturas bem interessantes e também a mesma cor caramelo que a gente já viu no restante da cabine. Essa configuração Premier tem, por exemplo, partida do motor por botão, chave presencial com destravamento das portas sem a necessidade da própria chave, volante multifuncional com várias funções, aqui a gente tem, por exemplo, os comandos do sistema de som e também de telefone celular e desse lado aqui também os comandos do piloto automático, que é um piloto automático convencional, não tem função adaptativa. Ar-condicionado digital com uma zona de regulagem de temperatura. E aqui ficam também os botões de algumas funções importantes do veículo, como, por exemplo, abertura elétrica do porta-malas, travamento central das portas, botão para você desativar o controle de estabilidade, os botões de assistente de estacionamento e sensores dianteiros e traseiros. À frente da manopla do câmbio a gente tem entrada USB convencional, tomada de 12 volts e bandeja para carregamento de celular por indução, um item de série nessa configuração Premiere. Câmbio automático de 6 velocidades com opção de trocas sequenciais aqui na alavanca, eu não acho esse sistema muito prático, mas eu acho que tem quem goste, né? A gente não mostrou os bancos também, que tem essa mesma combinação de dois tons e ele é interiço, é bem envolvente, eu acho bem confortável também. Temos dois porta-copos aqui e um porta-objetos central entre os bancos dianteiros. E esse aqui é a parte da frente do Chevrolet Monix, agora vamos dar uma olhada ali no espaço no banco traseiro. Banco de trás, banco dianteiro está regulado para a minha altura, eu tenho 1,67m, temos um pouco menos de um palmo de distância para os joelhos, duas entradas USB aqui para carregamento de dispositivos móveis e espaço para a cabeça, olha só, não sobra tanto assim, mas também o teto não é tão baixo, então se você tiver por volta de 1,75m, 1,80m, você vai ficar na medida justa aqui, mas acredito que não vai ficar tão desconfortável aqui no Chevrolet Onix, que tem encostos de cabeça, claro, para os três ocupantes e um ponto interessante é que eles são desse tipo aqui, vírgula, então eles não atrapalham tanto a visão do motorista justamente por serem mais baixos. Faltou a gente mostrar o porta-malas, vamos lá? Vamos dar uma olhada aqui no porta-malas, são 275 litros de capacidade volumétrica, menos do que os 300 litros do Fiat Argo, por exemplo, e é bom ressaltar que essa unidade aqui está com um carpete emborrachado, que é acessório, tá? Ele não vem com este equipamento, então se você quiser um igualzinho esse aí, vai ter que gastar um pouquinho mais. Agora vamos dar uma volta no Onix Premier Turbo, bora lá? O Onix não teve mudanças na sua parte mecânica desde a estreia da atual geração, portanto, essa versão topo de linha Premier continua com um 1.0 turbo de 3 cilindros, que entrega até 116 cavalos e torque máximo próximo de 17 kgfm. Apesar de não ter sido atualizado nesse período, eu ainda considero o Onix um dos hatches da sua categoria, evidentemente, com o melhor desempenho e também com a melhor entrega de potência. A gente pode comparar, por exemplo, com o arquirrival Hyundai HB20, que tem até mais potência e também utiliza o motor 1.0 turbo de 3 cilindros. Mas aqui no Onix a sensação é de que essa entrega de desempenho ocorre de uma forma mais progressiva e também mais suave. No HB20 você tem toda a performance, claro, mas você precisa primeiro acelerar um pouco mais e também a entrega de toda a potência vem de uma forma bem repentina. Enquanto aqui no Onix essa entrega, essa mesma entrega de desempenho, acontece de uma forma bastante progressiva e também responsiva. Então, se você quiser andar mais de boa, você consegue. E se você quiser acelerar um pouquinho mais para fazer uma ultrapassagem, uma retomada de velocidade ou simplesmente mudar de faixa, você também consegue realizar isso sem grandes problemas. Diferente do que acontece no HB20 em que essas manobras exigem um pouquinho mais de planejamento. Olha só como ele ganha velocidade de uma forma bem rápida. Ele é bem ágil nas retomadas e também nas acelerações. Parte também por causa do bom casamento entre esse motor 1.0 e a transmissão automática de 6 velocidades, que parece realizar as trocas de marcha e principalmente as reduções, de uma forma mais ágil e mais inteligente do que no caso do HB20. Além do bom desempenho, o Onix também é famoso pelas ótimas médias de consumo de combustível. Se for abastecido com etanol, elas não vão ser tão destacadas assim, chegando a perto de 9 km por litro na cidade e algo um pouco superior a 10, quase 11 km por litro na estrada. Agora, se você abastecer com gasolina, esses resultados vão ser bem interessantes, passando de 11 km por litro na cidade e de 15 km por litro na estrada. Lembrando que esses são os números declarados pelo Inmetro para motorização 1.0 turbo. Caso você opte pela 1.0 aspirada, a tendência é que essas médias sejam ainda melhores. E de resto, o Onix continua sendo um carro muito agradável de ser conduzido, com uma dirigibilidade bem interessante, muito superior à antiga geração do Onix. Você nota que existe um trabalho de refinamento em relação à geração anterior, bom frisar, o Onix não é talvez a referência de dirigibilidade da categoria, mas ele melhorou significativamente em relação à antiga geração. Então pessoal, esse aqui é o Chevrolet Onix Premier, continua sendo uma opção muito interessante no segmento de compactos, mas atualmente vale a pena você considerar outras opções nesse mesmo segmento, inclusive o novo Hyundai HB20, o principal rival, e uma das opções mais interessantes da categoria, além, é claro, do novo Volkswagen Polo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal do Primeira Marcha, se você não for inscrito, e também não esquece de ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo por aqui. E já que você ficou até aqui, vou pedir para você deixar sua curtida aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? É isso aí, até a próxima!